Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como ver, como visualizar o status do WhatsApp sem que a outra pessoa saiba que você viu. Ou seja, de forma anônima. Como exemplo, eu vou criar um novo status nesse celular. E vou visualizar esse status de forma anônima usando o meu outro WhatsApp. Esse é o status que eu criei no meu outro WhatsApp. Pra gente poder ver esse status de forma anônima, primeiro você vai acessar esses três pontinhos aqui de cima. Vai em configurações. E por fim vai em privacidade. E aqui vamos encontrar a opção de confirmação de leitura. O que você tem que fazer agora é desativar essa opção. Fazendo isso você consegue visualizar esse status sem que a outra pessoa saiba. Porém, você também não vai conseguir ver quem visualiza o seu status. Então eu recomendo que quando você quiser ver um status de forma oculta, você desative essa opção. E assim que você visualizar o status, você volte a ativar essa opção. Dito isso, agora eu vou voltar e visualizar o status. Pessoal, pra vocês verem que deu certo, eu vou voltar pro meu celular onde eu postei esse status. E vocês vão ver que não vai ficar parecendo o que eu vi. Note que o status não tem nenhuma visualização. Significa que realmente eu consegui ver o status de forma oculta. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL